Pronto, ok? Vai! Bem meus amigos, o Vaqueiro da Sanfona invadindo aqui o canal Nordeste TV para trazer pra vocês um showzazo que a gente fez aqui na cidade de Boa Saúde e tenho a alegria de receber aqui no nosso camarim, ele, Marcos Pontes E aí meu amigo, você gostou do nosso show aqui na cidade de Boa Saúde? Quero agradecer o carinho da turma que vem seguindo aí a nossa programação aí por esse Brasil afora Quem assiste aqui a Nordeste TV, levante a mão! Outra vai correndo atrás Valeu galera, porque Cavaleiros do Forró e TV Futuro é inesquecível! A gente aqui, nessa noite, a toda a organização da festa, polícia militar, toda a segurança, toda a organização e a você Sem você, nada disso poderia estar acontecendo Você, público, que se faz presente, tá bom? Um abraço pro meu amigo Nuno, da Conecta Telecom, também fazendo essa parceria com a gente aqui e com o município Um novo abração pra você, você já sabe né? Tem internet aí com qualidade, Conecta Telecom! Você importa que vai deixar uma mensagem pra você da TV Futura Vai estar filmando a galera, fazendo entrevista, mas ele vai passar aqui um detalhe legalzinho pra você Fala aí meu guerreiro! Eu quero agradecer o carinho da turma que vem seguindo aí a nossa programação aí Por esse Brasil afora Quem assiste aqui a Nordeste TV, levante a mão! Legal né? Muito obrigado! Os melhores momentos dessa festa Vai ao ar pela TV Futuro Meio dia, ok? Canal 14.1 ou Parabólica Digital, canal 123 Obrigado gente! Bom galera, vou passar aqui rapidinho aqui Valeu gente, um abração Silas, representando aqui o prefeito Ayrton Rocha Tá aí aqui no Neto, o carinho do povo pelo nosso trabalho Olha que maravilha aí, olha aí ó Tá aí, parabéns! Boa saúde, doutor Ayrton, por essa festa linda! Então, quero, sem delongas, deixar a gratidão a todos vocês em nome do prefeito Doutor Ayrton Rocha E dizer que essa festa foi feita com todo carinho pra vocês Foram selecionados os artistas disponíveis por vocês E hoje temos esse grande evento com a banda que vai iniciar em instantes Uma atração e um conterrâneo do nosso prefeito O Willer está aqui, acompanha a banda Cavaleiros do Forró E todos estamos aqui para festejar Que Deus abençoe a todos nós Um excelente festa, um abraço a todos Bem, meus amigos, o Vaqueiro da Sanfona invadindo aqui o canal Nordeste TV Para trazer pra vocês um showzazo que a gente fez aqui na cidade de Boa Saúde E tenho a alegria de receber aqui no nosso camarim Ele, Marcos Pontes E aí, meu amigo, você gostou do nosso show aqui na cidade de Boa Saúde? Top demais! E vocês vão curtir pelo Fala Geral A programação de Aquino Neto Obrigado, meu amigo! Tamo junto, meu Lorde! Meu Lorde! Vai ficar mais bonita ainda E o nome vai cantar comigo assim, ó Amacena Vex Amacena Vex Tá bonita, tá bonita Nem meia não, sombra não Coloque Seu rosto é perfeito Seu rosto é perfeito Você faz boba Dança o dez mais um aí Em boa saúde eu vou me acalmar Obrigado Nos bastidores dessa linda festa encontrei o Pedro Philips É a Casa do Campo, fala pra gente aí A Casa do Campo, ela é uma empresa especializada em rações e o shopping do vaqueiro Quero te soltar, vai Só isso mesmo É que é, meu? A Casa do Campo é uma empresa especializada em ração, medicamento animal e o shopping do vaqueiro E o Instagram? Instagram tá arroba casa do campo Zero dois Fechou Fiquem ligados Boa saúde É demais, gente Essa banda é maravilhosa E tem muita gente acompanhando pelo programa Fala Geral da TV Futuro O povo lá de São Cristóvão, Rio de Janeiro Olha quem tá aqui, gente Olha quem tá aqui Uma turma linda, chique Sucesso a cada dia E o que tem de bom hoje? Que prazer estar aqui com você TV Futuro, que eu já fiz parte, né? Apresentei o Calé a Boca já na TV Futuro Então tô em casa, seja bem-vindo ao nosso camarim Com certeza vamos relembrar todos os sucessos da Cavaleira de Forró Se ré pra lá, a vontade que eu tenho Espere não vá Na voz de Ramon Costa, Netaraújo, Jailson, Willy Gomes Vamos entrar em clima de carnaval também, que o carnaval tá chegando E é isso, né meninos? Com certeza, vai ser um show maravilhoso Trouxemos um show incrível Histórico pra essa cidade maravilhosa Que tá abraçando, tá acolhendo o Cavaleira de Forró Com muito carinho, né Willy? Muita música boa Muita coisa boa pra galera dançar E curtir muito Com a banda véia doida de Natal Né, Ramon? E aí, meu garoto? Tudo de onde? É, como a galera toda já falou tudo aí, né? Um show bacana aí Carnaval de Lácio do Rio Grande E o repertório tá bastante afiado já Com certeza, daqui a pouquinho Vamos mostrar aí Imitei Forró com força Pra galera dançar E esse galã? Agradecer ao prefeito Doutor Wellington Rocha Pelo convite Toda a organização desse evento Fiquei sabendo que é Tradicional Festa de Fevereiro Boa Saúde A gente tá em casa, né? Porque pertinho de Natal Nós somos de Natal E comemorando 22 anos de banda Obrigado pelo carinho E vocês vão ver um show inesquecível hoje Eu já tô em outra Vai correndo atrás Valeu galera Porque Cavaleiros Do Forró e TV Futuro É inesquecível E aí, você curtindo a banda Cavaleiros do Forró Em Boa Saúde E aí, você curtindo a banda É inesquecível E aí, você curtindo a banda É que o céu não sente mais o quê? A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Se a banda não já tira mal, é sim Não cabe deixe sozinha Eu sou seu feitiço Segue meu braço aqui, segue meu braço, todo mundo assim, vai Minha rainha Eu sou seu feitiço Dos carinhos seus, boa saúde! Eu sou seu feitiço e quem te faz Mais uma vez, boa saúde Eu sou seu feitiço e quem te faz O Gabs vem Engana tanto com a mulher, como parei com você Você é a pessoa Eu sou seu feitiço e quem te faz Eu sou seu feitiço e quem te faz Sezinho vereador Nessa tradicional festa aqui em boa saúde Primeira vez que eu estou aqui Também com a transmissão do programa Fala Geral Conta um pouco dessa tradição Tão linda dessa cidade, Cezinha Bom dia Primeiro de fevereiro Marcos, essa festa foi resgatada Através da gestão O Elton Há 10 anos que nós tínhamos esquecido Principalmente do dia 31 Ela foi resgatada com belos eventos Agradecer primeiramente As pessoas que adentraram a festa Que participaram Que fizeram o crescimento Dessa festa Não só o dia 2 Que vai amanhã Que é através da nossa Parte religiosa Que é a parte mais bonita E dá o crescimento Nosso município Por saúde Mas a festa foi resgatada A festa de dia 31 Dia 1 Então assim Parabéns A gestão Parabéns Todas as secretarias Que envolvem E também Parabenizar o trabalho Marcos Pontes Não só Nas outras cidades Então assim Ele chegou também em boa saúde Parabéns Marcos Porque Essa visibilidade Que a gente tem E mostrar o que é bom Né? E crescimento Nossos Nossos munícipes Nosso município E não só Nosso município Nosso Rio Grande do Norte Através de tudo Então você vem fazendo Esse trabalho Pra resgatar A nossa cultura Né? É a cultura É onde chega As pessoas que Têm o prazer Né? De De ganhar Tem um ganho Né? Não o ganho Tantamente O ganho social Como o ganho também De Os que vêm trabalhar E colabora Com esse momento Ok Então Podemos fazer Desejar A você Munícipe De boa saúde Serra Caiada Santo Antônio Todos que estão Representados Nesta cidade Tão linda Saúde pra vocês Saúde espiritual Emocional E saúde física Principalmente numa época De tanta violência Tanto de sabor E a violência E a violência Não está Apenas no exterior Do ser humano Mas no interior Quando a gente vê Tantos comentários Ruins Comentários Maldosos Em mídias sociais Então fica a dica Pra você querido Reveja Os seus valores Os seus conceitos E seja Um cidadão Melhor Fala Neninho Olha pra lá O cidadão tá tudo boa Parece que tá boa Tá boa a festa? Tá Você passou por muita dificuldade E hoje está aí Como grande exemplo Graças a Deus Ele também né Excelente É Eu agradeço a Deus né É Eu agradeço a Deus Credibilidade Na nossa município Neninho do Ameida Menino jovem Inteligente Tá fazendo diferencial Através da mídia Com seus vídeos Em nosso município Então assim Marco Mais uma cria Nosso município Boa Saúde Então assim Boa Saúde sendo resgatada Mais uma vez Através da gestão Welton Dando a oportunidade A essas pessoas Que eram esquecidas anteriormente Principalmente a festa Do dia 31 Que está sendo resgatada Então a festa Não é da Não é do Welton Não é Não é de gestão É do povo Então assim Fazendo com que Que chegue A alegria E a oportunidade Das pessoas Que mais necessitam De momentos Né Esse aqui é um cara diferenciado Parabéns Amar seus defeitos É minha habitude Não vou nos engalacar Do mundo Então não use só galhão Seu rosté Seu rosté Não é da 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 Seu rosté Eu tenho medo Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar O espetáculo da banda Cavaleiros do Forró E você assistindo os melhores momentos pelo programa Que é um estouro, um pipoca em toda a região A Grécia e Nordeste Fala geral aqui no Neto Jesus explica o significado da lei De fato Sermos consagrados ao Senhor É aquilo que Jesus deseja quando nós recebemos o batismo Pelo batismo todos nós Somos consagrados ao Senhor Todos os batizados Sem exceção Não é apenas o padre Não é apenas o seminarista Não é apenas o ministro Juntos Nosso canto Toda a glória Amor de Deus Eterno Amor de Salvador O hino novo Incluímos Hoje e sempre Oh Mãe querida És a serra do Senhor Toda a igreja Serão Amor de Deus Eterno Amor de Deus Eterno Amor de Salvador Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Feche com a minha estrutura Sai a todas as seguidas Me ensina a pensar Não importa Então acredito que toda a nossa vivência no chão Esparra exatamente nisso Que nós queremos sempre a perfeição das pessoas Essa perfeição que não encontramos em nós Não somos perfeitos Somos conscientes Temos perfeitos E ficamos cobrando nos outros a perfeição Olha em baixo Sou o milagre Estou aqui Oza-me 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 Sou o teu milagre Oza-me Eu quero te É Ter-me O seu patrimônio É Desguardado E o seu patrimônio Protegido Não foi fácil Que Unhou Centenas de pessoas Para que O planejamento O crime Pudéssemos dar de presente Ao nosso povo E ao povo da cidade do Vizinho Uma festa grandiosa E assim foi feito E aqui estamos Com a nossa fé renovada Nós estamos aqui Na R.A. Varejo e Atacado A melhor loja E distribuidora de pensas E acessórios de motos Da região Agreste Você que montou sua loja E precisa de pensas Faz contato É um pipoco É um sucesso Aqui em Pacifica Desde a minha história A Dona Mariquinha É uma das principais empresas De alimento do estado Atuando no empacotamento De feijão, farinha e milho Desde 2004 A Dona Mariquinha faz parte Da família Potiguar Somos referência em qualidade Graças ao nosso cuidado Com toda a trajetória De produção dos alimentos Que oferecemos Fale conosco No 3301 1786 Matriz Ou no 3234 4572 Nossa filial na Ciasa